Por trás de todos os programas de computador existem algoritmos, um conjunto de regras criadas com a ajuda da matemática. Ou seja, entender muito de programação significa entender também de matemática. Se você aí se interessa por essas linguagens e tem afinidade com os números, então matemática aplicada e computação científica pode ser o seu curso. O profissional formado por essa graduação é capaz de olhar para problemas reais e complexos, usar a matemática como ferramenta para entendê-los e depois, com a ajuda do computador, criar programas para agir na solução do desafio. Antenada nas novidades da tecnologia, a USP oferece esse curso pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, que fica em São Carlos, no interior de São Paulo. Lá, o curso tem duração de 4 anos e a grade de aulas varia a cada semestre, podendo ocupar os períodos da manhã ou da tarde. Se você aí tem um bom raciocínio lógico e é uma pessoa concentrada, vai conseguir se dar bem no curso. Ser interessado na programação de computadores é também um dos requisitos básicos para quem quer seguir nessa carreira. Esse curso oferece uma formação interdisciplinar e moderna, criando profissionais criativos e com bons níveis teórico e prático, capazes de entender e criar ferramentas indispensáveis para uma sociedade com cada vez mais processos informatizados e digitais. Para isso, além do ICMC, você também poderá ter aulas em outros institutos, como o Instituto de Física e a Escola de Engenharia de São Carlos. No início do curso, você terá matérias que te proporcionarão uma sólida formação em matemática e em programação de computadores. Depois disso, você vai aprender sobre modelagem, simulação, análise estatística e muito mais. Você vai poder optar por estudar conteúdos de todas essas áreas ou se aprofundar em algumas delas, a partir das ênfases que são oferecidas no curso, estatística, otimização, ciência de dados e mecânica dos fluidos computacional. E para que você possa executar tudo isso, o ICMC oferece, além do acesso a uma das melhores bibliotecas do país na área de matemática e computação, uma série de laboratórios de informática para a realização de trabalhos e pesquisas. Toda essa infraestrutura está voltada para que você se capacite para um mercado que abrange, dentre outras, áreas como de analista de empresas públicas e privadas, consultoria na área de estatística para o mercado financeiro, ou ainda o desenvolvimento de softwares diversos, incluindo aí os de computação gráfica. Buscando uma carreira acadêmica, você vai poder se tornar professor de ensino superior ou pesquisador nos campos da matemática, computação, engenharia, estatística e física. O profissional em matemática aplicada e computação científica participa da história da ciência ao usar seus conhecimentos de informática e matemática para expandir as fronteiras da tecnologia. Então, se você aí quer se formar em um curso multidisciplinar de excelência, vem para o ICMC, vem para a USP! O ICMC, vem para a USP!